Olá a todos, meu nome é José Monteiros, gestor e analista de mercado na Teletrade em Portugal. E hoje quero-vos dar a conhecer o programa de copy trading da Teletrade, ou seja, o programa Teletrade Invest, que no fundo é um serviço que disponibiliza a cópia proporcional das operações de um trader para as contas dos investidores vinculados. Se durante o período elegível, o mês, o resultado acumulado das transações copiadas por a conta do investidor é positivo, então o trader recebe uma comissão de recompensa sobre o lucro desse investidor. Ou seja, a Teletrade Invest é um serviço que permite aos investidores copiar as transações executadas por traders experientes. Os investidores podem empregar os seus fundos sem ter a necessidade de ser capazes de tomar decisões por conta própria e executar manualmente relações individuais no mercado. Enquanto que os traders podem obter um rendimento extra sob a forma de comissão de recompensa pelas transações bem-sucedidas que os investidores fazem com base na cópia das operações do trader. Sendo assim, desafios a pensar em duas vertentes que fazem parte deste programa do copy trading. A primeira é se tem a ambição de se tornar no master trader e poder de futuro gerir capitais de investidores por via do copy trading e receber então mais valias de gestão sobre os lucros dos investidores. E por outro lado, se não tem experiência de gestão e trading nos mercados financeiros, mas pretende-se seguir quem a tenha e rentabilizar capital por essa via. Se tem interesse então por este serviço de copy trading da Teletrade, aceda ao link na descrição do vídeo e deixe os seus contactos pessoais para receber então mais informações. Esperamos para recebê-lo aqui em breve na Teletrade em Lisboa. Obrigado e até breve. Tchau. 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 Tchau.